Então Braulio, o público todo está a torcer por ti, a responsabilidade aumentou. Sim, muito, muito, mas eu acredito que hoje vou mostrar algo bonito, trabalhei muito para isso e vou dar uma melhor e estou aqui para mostrar algo bonito, bonito, porque eu gostei da formação que me deram e agradeço já a produção do programa por me enquadrar no elenco dos participantes e adorei estar aqui. Agora diga uma coisa, dificuldades durante esta última semana de preparação? Tive algumas, o tango foi um pouco complicado para mim, mas consegui superar e hoje vou mostrar. Preparado para arrasar o pau? Sim. Força Braulio! Olhar somente para a frente E Jesus forças vai-te dar As tempestades podem te alcançar E com ações e com o jovem também não faz mais Se os problemas quiserem te afogar Com os teus joelhos e ela te susterá-te A dois mil anos alguém Por ti passou o que estás a passar E os teus pecados na cruz levou Força Braulio! Força Braulio! Força Braulio! Força Braulio!